O verão é para muitos imigrantes a altura de regressar a Portugal e rever os familiares. A pandemia e os eventuais riscos não afastaram aqueles que tinham vontade de regressar a Melgaço. Para dar as boas-vindas, o município lançou uma campanha apelando a comportamentos responsáveis durante a estadia no concelho. O Melgaço é um concelho de imensos imigrantes. A população de Melgaço em agosto habitualmente pelo menos duplica. E relativamente aos imigrantes, desde o princípio da pandemia, tivemos sempre um discurso de acolhimento, dando nota de que esse acolhimento teria de ser feito de acordo com as regras de segurança de cada uma das etapas, de cada um dos momentos que estávamos a viver. Agora, temos os braços abertos para receber a nossa comunidade imigrante. Venham, são bem-vindos. Queremos estar convosco e queremos que sejam connosco ao longo deste período de agosto. E, portanto, há uma responsabilidade enorme de quem nos visita, mas uma responsabilidade enorme e acrescida de todos nós melgacenses que estamos aqui durante o ano e de todos os melgacenses que vão chegar em agosto, de realmente mantermos o território como um território absolutamente seguro. O Conselho de Melgaço já registra mais movimento nos espaços de lazer e também o comércio local já recebeu os primeiros clientes de férias na terra natal. Nesta fase há sempre mais movimento, ou seja, mais faturação, porque também há mais gente cá em Melgaço. Não só imigrantes, como bastantes turistas. E eu hoje em dia já noto, ou seja este ano, que é assim um bocadinho atípico por causa da situação em que estamos, noto que há mais gente já este mês em relação, se calhar, a outros anos. Mais gente, não digo só que seja imigração, também há turismo. Vendo-me dois anos, ver a minha família, estar aqui com as pessoas que eu gosto muito. Toda a gente é responsável. Aqui está tudo o mesmo posto para estar bem aqui. Não há perigo nenhum. Aqui estamos bem. Mais imigrantes e turistas são esperados neste Conselho num verão atípico. E aí E aí E aí E aí